Música Continuando, Mãe, Deus Continuando, Mãe, Deus A sua adoração está subindo ao céu Deus está recebendo a sua adoração A sua adoração A sua adoração está subindo ao céu Então ele respondeu e disse Não é bom pegar o pão dos filhos E pegar o pão dos filhos E pegar o pão dos filhos Mas por que Jesus está mostrando aqui, Jesus? Agora que Jesus o que? Usa uma expressão judaica Porque os judeus Eles tratavam Os gentios como cães domésticos Então Jesus sendo judeu Ele vai usar o que? Uma expressão judaica por são o meu Ô mulher, eu não posso pegar o pão dos meus filhos E letar o pão dos filhos Para quem é mais? Ou seja, Jesus é o seu nome de cachorra Mas não essa cachorra que eu já tinha Mas que ela são o que? De naiva Olha o que essa mãe passou com a PC Então o que? A cura para a sua filha Enquanto isso, o que? A 200 quilômetros A sua filha estava lá sendo visiteada Por um teatro Por um sacanães Mas ela estava lá Toda a sua filha Ela estava lá se mostrando Aos pedidos em Senhor Jesus Ou seja